A história de hoje é interessante, é o caso do abacaxi. E ela me foi sugerida por uma amiga nossa, a Nicélia, e achei ela bem interessante, bem útil, contei ela recentemente no programa de rádio, mas acho que vale a pena contar aqui agora de novo. Diz o seguinte, conta a história que um funcionário de uma empresa que já trabalhava lá há 20 anos, cumpridor dos seus deveres, uma pessoa que não faltava serviço, trabalhava, trabalhava direitinho. Mas ele estava um pouco incomodado, ele se chamava João e o José, vamos dizer assim. O José tinha entrado há pouco mais de três anos e já tinha ultrapassado na hierarquia da empresa, já ganhava mais que ele e estava num posto de chefia superior ao seu. E ele estava incomodado com isso, tantos anos de fidelidade, como poderia ele, fulano que o José, que entrou há pouco tempo, já ter tanto progresso na empresa e ele, funcionário fiel, dedicado, responsável, há 20 anos doando a sua vida para a empresa, não tinha tido o mesmo crescimento. Então ele entrou na sala do dono da empresa, do diretor, e pediu para conversar com ele, prontamente ele recebeu. Pois não, o que eu posso te ajudar, seu João? Sabe o que é? Eu preciso fazer um comentário com o senhor. Não que eu esteja reclamando, mas eu estou aqui há 20 anos, o senhor conhece meu trabalho, conhece a minha capacidade, e eu estou incomodado porque eu estou vendo o crescimento rápido que está tendo o José na empresa, não que eu não queira que ele cresça, nada disso, mas eu não entendo por que ele está crescendo tão rápido e mais do que eu. E eu vim pedir um aumento para o senhor, porque eu acho que eu mereço também ser valorizado como ele está sendo valorizado. O dono da empresa, o diretor, ele, emendando uma coisa na outra, disse para ele assim, faz o seguinte, vamos continuar essa conversa daqui a pouco, mas eu preciso de uma ajuda sua. Ele, pois não, o que eu posso ajudar? Eu estou querendo servir para os nossos funcionários, logo após o almoço, fruta. Estou pensando em servir abacaxi. Você me faz uma gentileza? Você pode ir até ali na esquina, lá tem uma vendinha. Você podia ir até lá? E olha para mim se eles têm abacaxi para a gente comprar, para poder servir após o almoço. O João não entendeu nada daquilo, mas ordens são ordens, claro, e desceu. E mais ou menos uma hora depois ele estava de volta. Ele desceu, atravessou a rua, encontrou dois, três conhecidos, conversou com eles, aproveitou para fumar um cigarro, descansou um pouco, foi até a venda, perguntou e voltou com a resposta. Mais ou menos uma hora depois ele chega e informa. Senhor, já estive lá, já estive na venda e eles têm abacaxi sim. Aí o proprietário fez algumas perguntas para eles. Ele falou, mas eles têm em quantidade suficiente? Ah, eu não sei, não perguntei. Qual o preço que custa o abacaxi? Ah, eu também não perguntei isso não. E eu tenho que reservar, tenho que fazer com algum prazo de antecedência? Olha, eu também não perguntei isso. Mas eles têm abacaxi, eu posso voltar lá e vejo todos esses detalhes para o senhor agora. Não, não precisa não. Aguarde aqui um pouquinho, senta aí por favor. Pegou o telefone e pediu para a secretária chamar-se o José, o funcionário que estava lá há pouco mais de três anos. José chegou na sala, logo depois, e falou, seu José, é preciso de um favor seu. Eu estou querendo servir fruta depois do almoço para os nossos funcionários. Aqui na esquina tem uma venda. O senhor pode ir lá e saber se eles têm condição de fornecer abacaxi para a gente? Sim, senhor. Desceu o José, falou do mesmo jeito que tinha falado para o João. O José foi até a venda, oito, dez minutos depois ele estava de volta com a seguinte informação. Doutor, eu estive lá, perguntei se eles têm abacaxi. Eles têm abacaxi. Eu falei a quantidade e eles têm ele ao preço de um real cada. Eu fiquei preocupado de algumas vezes poder faltar, perguntei se eles teriam outras frutas também. Eles me ofereceram melancia e banana. Na dúvida, eu já pedi para reservar os três, porque eu não sei bem qual é a quantidade que o senhor vai precisar. Mas eu fiz as contas, quantos funcionários nós temos e passei mais ou menos para eles. Eles estão aguardando agora eu retornar para poder informar. E detalhe, se nós pedirmos por semana, eu também já consegui um desconto de 20%. Aí o diretor olhou para ele e agradeceu, vou resolver melhor, mas muito obrigado pela informação. E o senhor José saiu normalmente pela porta. Ele se virou para o João, que tinha ido lá pedir aumento e estava comparando o seu trabalho com o do José. E perguntou, senhor João, o que o senhor estava falando mesmo? O que a gente estava conversando? O João, envergonhado, se levantou e disse, nada não, deixa, passou, depois a gente volta a conversar. É interessante essa história e a gente precisa avaliar. Nós somos, nossa tendência é nos olhar, é olhar muito o mundo a partir apenas da nossa visão, do nosso jeito de entender as coisas. Mas sabemos que se abrimos a mente, nós podemos ter muito mais resultado, viver muito melhor. e servir mais. Precisamos dar esse passo. Mais importante do que ser valorizados, é servirmos melhor. A valorização, ela vem. Não tenha medo disso.